Nada combina mais com o chocolate do que as belezas de Ilha Bela, onde nós estamos aqui na Cacau Show com muitas novidades. Eu estou vestindo uma dela, certo, Alessandra? Certo, Tamara. Essa é a nossa linha do Looney Tunes, a toquinha do Piu Piu. Temos a do Taz, Frajola e Pernalonga, que acompanham o delicioso chocolate Cacau Show de 160 gramas, chocolate ao leite. Olha só que demais. Eu sei que também tem mais novidades, incluindo este chaveiro maravilhoso do Scooby-Doo, Alessandra. Isso, o chaveiro Scooby-Doo vem também com ovo chocolate ao leite de 180 gramas. E tem mais uma novidade que eu não aguentei e já logo coloquei, que são as pantufinhas, tem infantil e tem adulto, né, Alessandra? Isso mesmo, e acompanham o delicioso chocolate de 160 gramas Cacau Show. E aí, gostou? Não fica passando vontade. Encontre a Cacau Show mais perto de você. Tem em São José, Jacareí, Taubaté, Caçapava, Pindamonhangaba, Guararema, Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão e no Litoral Norte, em Ubatuba, Caraguá, Ilha Bela e São Sebastião. Isso é Cacau Show! Um show de chocolate!